Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e esse é mais um dos vídeos diversos aqui do nosso canal. Se você caiu de paraquedas, eu recomendo que se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações das nossas próximas produções, beleza? Agora sem mais delongas, bora para o vídeo! Oi, meninas! Olha só, acabei de chegar na escola. E aí, o que vocês acharam da minha make? Olha lá, ó, se achando a blogueirinha da escola com 500 seguidores. Peraí que ela vai ver o close dela agora. Vou postar tudo aqui para vocês no Instagram, viu, meninas? Beijinhos! Ai! Nossa, me ajuda aqui! Deixa eu pegar essa bíblia. Sim! Nossa, muito obrigada! Posso ir, gente? Ai! Que idiota! Professora, professora! Posso entrar? Atrasada de novo, Marquinhos! Passa um minutinho, professora, por favor! Passa! Da próxima vez eu não vou deixar você entrar. Pode sair da minha cadeira! Eu não vou sair, não! Tem esse nome aqui? Tem meu nome sim, olha aí! Tá cega? Eu vou sair! Vai sair? Isadora, não complica! Mas, professora, essa cadeira aqui é minha! Senta na cadeira de trás! Deixa a Isabela em paz! Silêncio, se vocês não querem assistir minha aula, pode sair! Eu não sou nem um palhaço pra dar aqui na frente, não! Ah, que foeira, só o lixo do computador? Engraçadinho! Vai estar na sua carteira! Olha, e hoje tem 10 surpresas, viu? 10! E não reclama não, porque vai ser agora! Vocês estão sabendo demais! Pode guardar os materiais, vai começar agora! E aí, pessoa, pode passar o celular! Com a minha cara, não dá aula! Presta lá, vamos guardar! Fala, pessoa, você não pode passar! Não dá aula! Não dá aula! Fala, pessoal! Aí... Fala! Que bonita! Que bonita! Não é que bonita! Você já sabe o que vai acontecer, né? Dá a sua broma. Ah não, professor, por favor, deixa eu fazer. A hora que você vê essa broma vai ficar pior. Mas não tem valor mesmo? Zé, eu vou ligar pros seus pais. Não, eu não faço isso nunca. Fora da sala. Tchau. Eu vou ligar mais demais, hein, caramba! Ai, meu Deus, que fome! Que horas é aí, hein? Três horas. É, professor, o sino não vai tocar não, tô com fome. Só tem cinco. É estudar o que? Mostra. É três e quize. Morrer de fome. E tu sabe o que vai ser a merenda hoje? Pão, com carboilha e suco. É, beleza, hoje que eu vou repetir. Pega o suco aí. Os meninos já estão na fila. Vem, vem, vem. Pãozinho com suco hoje. Aqui. É o que tem, minha filha, pega. Quer ser rica. É aquele tipo de aluna que quer ser rica. Bora, gente, agiliza essa fila aí. Pega. É o que tem pra hoje. Minha calma, minha filha é formada. Já dá pra mim mais. Já é a terceira vez que esse menino tá repetindo aqui. Não, não, Tia, se ela tá me confundindo. O que é? Esse gordinho é danado, viu? Pra onde vai toda comida? É muito bom pra uma pessoa só. E aí, mãe, ficou? Já é a minha terceira vez. Terceira? Terceira. É assim, quem quiser, pode me dar um pouquinho. Ficou aqui. Não acho que tá bom demais. Vixe, doido! Esse muro aqui é mais alto do que a outra escola que eu estudava. Oi, tudo bom? Já é? Oi, meninas! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Que saudade de vocês. Quanto tempo! Muito tempo! Olha o que a gente fez hoje. Vamos colocar uma coisa mais desocortada. Ah não! Ele troca ali. Agora sim, tá cheio muito bom. Ih, você já te faz! Vamos soltar esse cabelo. Olha isso! Os cabelos lindos, maravilhosos! Mas a gente vai matar logo. A gente vai fechar. A gente vai fechar. A gente vai fechar. Então vamos começar os trabalhos. E são essas as origens da cultura caipira. Tudo parecia, mas não era um sonho. Logueira é real. Não, não, não. Pelo amor de Deus, para com isso agora. Esse aí eu trabalho com vocês faz uma semana. Vocês que passaram uma semana vão me entregar isso. Não, peraí. Nota zero. Ela vai precisar acontecer. Tira esse pedido que ela vai te ver o seguinte. Bom turma, como vocês colaboraram hoje na aula. Fizeram tudo certinho. Todos os exercícios. Fizeram o silêncio. Olha o tanto que eu sou bonzinho. Vou liberar vocês mais cedo. Mas a pessoa, e aquela atividade lá da página 87? Tá faltando corrigir. Verdade. Aluna exemplar. Não vai passar em branco. Pode todos sentar aí. Vamos corrigir agora. Bom dia, turma. Bom dia. Vou fazer a chamada agora. Andrevina. Presente. Sebastião. Presente. O Iris. O Iris. Ih, professora. Morreu mais bastante. Como assim? Não, 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 mano. Não vai dar para pular não. É alto demais. É alto demais. Não dá não. Não dá não. Bicho. É alto mesmo, Domo. E aí, gostaram? Então deixa o seu like. Para gravar esse vídeo com segurança, foi feito teste de Covid em todos os velhos. E tivemos o apoio aí do Excelência Laboratório. E aí, pode ir para a E aí, para a ligação. Eu já! ninguém testou positivo por isso a nossa gravação foi um sucesso bom galerinha é isso aí fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo